e fala meus amigos que acompanham essa página no instagram e nosso canal aqui no youtube e sejam muito bem vindos a mais um vídeo nosso canal já tá com alguns dias que nós não posta mais nada aqui no canal eu queria dar uma dica para vocês pessoal é para sua aves que tá caindo querendo cair para muda você já tá vendo que ela tá com sintomas que vai mudar parou de cantar tá cantando menos pela parte da manhã já não tá mais cantando a parte da tarde eu percebi isso no coleiro baiano john jones ó tá o resultado aqui do procedimento que eu tô fazendo com essa aves eu não vou fornecer nenhum tipo de medicamento para ele nem suplemento o que que eu decidi fazer a primeira coisa que eu vi que tava prejudicando para essa aves tá caindo para muda era outro coleiro cantando em casa porque na muda anterior que ele fez na minha mão essa é a segunda muda que ele tá fazendo no meu prego acredito que quando ele voltar já vai voltar um passarinho mais confiante na minha pessoa embora eu não tenho muito contato com ele de sempre tá mexendo com gaiola depois que eu comecei a participar de torneio eu mudei o meu pensamento em relação a isso cada criador tem sua forma de criar então o que é que eu fiz eu peguei um borrifador pessoal e dei um banho dele deixei ele bastante ensopado bom e eu percebi o que que as penas começaram a afrouxar uma três já né quatro bom e aqui dentro da gaiola e tem outras penas também que eu observei agora e ele vai fazer a muda encapada esse passarinho e olha aí ó é cheio de pena e ele tá ali ó e para vocês verem que eu não tô mentindo não tem nada de suplemento aí ó no bebedouro simplesmente trato alimentação alta performance banho e capa e vai ficar encapado no período de muda todo período de muda e quanto tempo Marcos que um passarinho e ele chega a ele passa para fazer a muda depende da da saúde e o estado da ave é o Moisés por exemplo ele fez uma muda de 30 dias porém após muda de pena e vem muda de bico é uma fase delicada também na criação então tá aí pessoal John Jones eu vou deixar ele mudar dessa maneira encapado ele tá ficando dentro do banheiro nesse prego aqui ó e eu tirei ele da sala e ele vai fazer muda aqui nesse banheiro que tá desativado né não tem a gente não usa aí tá limpinho ó e não tem sujeira aqui no banheiro apenas e as casca das sementes sempre eu minha esposa a gente tá limpando ó e eu tô decidindo fazer esse procedimento aí porque quando passar 30 dias eu vou entrar com o glicopan é um suplemento vitamínico aminoácidos a base né ele tem várias vitaminas a composição dele então eu vou entrar com o glicopan que é para quando a ave retornar para os torneios ela vai vir suplementar da vitaminada não vou fornecer no período de muda vou fazer diferente com essa água então fica a dica aí para você se o teu coleiro ele tá com dificuldade para fazer muda vai fazer o o seguinte pega um borrifador tira a comida tira água tira o forro da gaiola dá uma borrifada boa deixa ele todo encharcado né deixa ele bastante encharcado depois troca comida lava o forro da gaiola coloca água em capa e bota ele no prédio na pateleira ou pendurado da maneira que você achar melhor e esse procedimento foi um colega meu que deu uma dica antes do john jones cair para muda e eu tava com dificuldade de mudar ele caiu umas penas eu forçava ele ele dava aquela cantada finalizada baixa eu já tava forçando para ir para muda e esse colega deu essa dica e tá funcionando eu não vou limpar a gaiola dele hoje eu vou deixar essas penas aí para amanhã outra coisa pessoal que eu acho que é um mito e aí eu não eu deixo as penas da gaiola eu deixo as penas da água dentro da da gaiola que é para estimular ele a fazer uma muda mais rápida isso é mito pessoal na natureza quando ela tá mudando ela não junta as penas dela e coloca tudo no canto só não vai voando as penas vão caindo vai nascendo novamente e assim e eu faço continuamente a muda das minhas aves não tem essa diferença de deixar a pena aí no forro da gaiola para estimular e mudar mais ainda não eu não limpei o forro da gaiola hoje porque não foi preciso trocar ração nem água é outra coisa eu tô fornecendo água nem água mineral nem água de torneira água de chuva a água boa é saudável e sem sais é mais marcos porque você não troca todo dia água eu troco um dia sim outro não pessoal porque se passar disso o bebedouro ele vai criar lodo então um dia e outro não eu coloco eu trocar água e assim nós vamos tocando o barco adiante esse passarinho ele não toma banho em banheira infelizmente é um passarinho um pouco complicado de se mexer eu ainda tô com ele porque ele é veloz foi o passarinho que deu a primeira cantada ele está acima dos 100 na minha mão e eu não vou fazer transferência dele vou ficar com ele aqui no prego eu quero reproduzir com esse passarinho a fêmea tá ali querendo aprontar uma fêmea que não é dele eu vou tá tentando apurar a genética dessa água porque ele é muito veloz é um passarinho que já passou 25 23 cantos no minuto no prego né a gente não conseguiu botar ele para dar essa cantada e na estaca na cruz de ferro mas ainda tem muito tempo pela frente e aí pessoal mais um vídeo se vocês quiserem adotar esse essa dica fica a critério de vocês estou aqui apenas compartilhando com vocês e gerando mais um conteúdo para o nosso canal então vou ficando por aqui um forte abraço fiquem todos com deus e até o próximo vídeo forte abraço desse amigo de vocês marcos do papa capim valeu meus amigos e até o próximo vídeo